Vamos então agora partir para os detalhes, para os números, entender tudo mais um pouquinho na análise da partida. É isso aí, rever aquele vai e vem, entender quais foram os principais momentos de cada equipe no ouro. O Flamengo teve o controle durante boa parte da partida, até eles conseguiram ter uma vantagem de ouro bem relevante para o começo. Vocês até chegaram a falar, bateu essa casa dos 4.400 no pico, cerca dos 17 minutos, já nos 15 minutos é muito ouro que eles tinham na frente. Mas não conseguiram tornar isso, a vitória era realmente o ponto crucial da partida, continuar indo pouco a pouco, continuando exercendo essa pressão, continuando com mais ouro ainda. Mas a PEN começou a voltar ali a partir dos 17, foi voltando, voltando, até que eles tomaram o Cubarão e aí teve ainda a volta do Flamengo. Mas por mais que tenha tido essas indas e vindas, acho que foi um jogo que foi jogado na disputa, os dois times buscando, os dois times jogando bem, Takeshi. Pois é, o robô que sofreu um pouco na fase de rotas, mas a gente vê que ele conseguiu causar impacto nas suas teamfights com seus ultimates, causou bastante dano. Irelia ali é um campeão que é difícil de você encaixar num cenário competitivo, em que é um pouco mais coordenado. E eu vou chamar atenção ali para aqueles três dragões ali do que a equipe do Flamengo tinha, acho que eles deixaram a desejar bastante na hora de conquistar aquela alma. O setup estava um pouco errado, eles estavam tentando jogar de uma maneira um pouco mais 5 contra 5. Acho que a Irelia, novamente, poderia estar pressionando um pouco mais, poderia estar chamando o Rumble ali para a rota lateral, onde ela consegue brilhar um pouco mais, Shepp. Mas no final das contas, vitória da PEN, a gente já falou, tinha uma teamfight que era mais fácil de executar, pilava para o BRTT, a Karma. Os lugares, as regiões que eles lutavam, afinal de contas, estavam favorecendo bastante a equipe da PEN.